Seguinte, ô, ô dona Yasmin Fontes, o que eu tenho pra te falar é isso. Vem cá. O quê? Vem cá. Nossa. Nossa. Gente. Peralta, o que é isso? Que coisa mais linda. Nossa, quem que armou isso tudo, essa produção? Tô best, tô best, tô rosa, olha. Aposto que foi um dos meninos. Ó, pode falar que Yasmin Fontes aprovou. Ô, tá doida? Fui eu, eu. Fiz isso aqui tudo, foi eu que fiz tudo pra você. Pra você, amor. Você fez, sabe? Ai, pera, que lindo você é... Ah, não, eu não mereço. Não, não, merece, 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 merece sim, amor. Eu pisei na bola com você, eu fui injusto. Eu tô muito orgulhoso de você, tá? Você teve uma atitude linda lá com a Montez, eu tô muito feliz. Irra. Eu vou gritar. Se isso aqui não for um deserto, se alguém passar por aqui, vai me ouvir. Socorro! Fica quieta, para de gritar. Então me tira essa dúvida. Por que tudo isso que eu penso? Tudo que eu imagino? Por que que é tudo tão horrível? Ela está, morrendo de medo. Medo? Medo. Medo. De novo, Veridiano. Você esqueceu o texto. Concentra, viu? Porque o dia da apresentação tá aí. Foi mal, gente. Eu nunca fiz teatro. Eu sei que o tenso da peça é demais, mas é difícil decorar. Ai, fica fria, tá ficando ótimo. Quer dizer, tá ficando sinistro. Noite na taverna. É a nossa peça preferida. Tá tudo aí. Álvares de Azevedo acertou na lata. Me diz. Ser tudo isso não é só uma ilusão. Ilusão. Doce. Esperada. Vou te falar uma coisa, mas não fica metido, não, hein? Fala, pode falar. Pode ser canseira, não pode ficar metido. Sabe que eu sou doente com isso aí? É? Nossa, eu sou doente com isso, eu não sei porquê, mas... Eu te acho tudo, tudo de bom. É? É impressionante, sabe? Mas assim, se você, por acaso, repetir essa surpresinha que você fez hoje, algum outro dia, eu caso. Ah, eu caso também. Nossa, tem que engasguer agora. Fala em casamento agora, não. Uma noite tão bonita dessa vai estragar tudo falando de casamento. Nossa! Mas é impressionante, hein? Vou te contar uma coisa. Homem prefere descer pro inferno que subir no altar. Ser besta, o meu filho abre seu olho. Porque morena, assim, deusa grega, cantora linda, maravilhosas, não acha em qualquer esquina, não. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Vem cá, morena, eu não sei. Põe mais um chocolatinho. Ai, vou ficar gordinha. Ó. Vai ficar redondinha? Uhum. Mas vem cá. Você acha que tem a possibilidade, assim, de você me perdoar depois dessa noite ou não? Me perdoar? Ah, não sei o que você fez. Homem, eu vou te falar uma coisa. Depois dessa noite, você pode ainda dar mais umas dez pisadas de bola que você tem crédito pra não sei quantos anos. Não, 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 morena. Eu vacilei com você. Eu assumo. Dessa vez, eu vacilei. Tadinha. Tava toda lá, bonitinha, né? Tentando organizar um show pra Monteste. E eu crente que você tava armando uma presa e paz. Mas não tava, não, né? Não. Não? Querido. Não, é que foi só uma coisinha boba. Um mimo que eu fiz lá pra... Jesus de Alvajavé. É isso? O que foi? Esqueci do show da fubazada. Peralta do céu, tô atrasada demais. Oi. Nossa senhora, me ajuda. Protesta, protesta, protesta. Gente, se esse show demorar mais um pouco, esse pessoal vai ser quebrando tudo. E a Juliana que combinou comigo até agora ou não chegou? É uma razão pro protesto, porque olha só, uma hora de atraso. O que é isso? Ai, ai, é que isso aqui não vai ser noite em forró, não. Isso aqui vai ser noite em forró, rodona. Meu pai do céu. Calma, mulher. Isso aqui é hora da gente entrar em pano. Ai, ô, capitão, minha hora já passou da hora, capitão. Eu tô pensando em colocar uma peruca linda e subir naquele parque com o vestido de Yasmin. O difícil vai ser disfarçar o chutaque. É mesmo? Gente, olha quem tá ali escondido. Oi, Ló. Vamos lá ter uma satisfação com essasinhas. Vambora, meu povo, vem cá. Vem cá, já policial, vem cá. Dá licença, gente, dá licença. Ahá, você tá aí, né? É, ô, Giló. Pode saber onde é que tá a doida da sua sobrinha? Nada a declarar. Como assim? Você tem que ter alguma pista. Onde é que se meteu essa menina? Sei lá. Deve estar brigando com Peralta até agora. Como assim brigando com o Peralta? Olha só, mulher desembouço. Teu cabeça ficou já tô aperreada, hein? Nada a declarar. Me deixa em paz. A tia é sempre a última a saber. Dá licença, dá licença. Você fala, sua trambiqueira. Fala. Fala que eu sei que você sabe onde ela tá. Fala. Senão o Cardo vai engrossar pro seu lado. Confessa. Vai ver, o Peralta descobriu que ela inventou esse festival só pra pegar uma grana. Como é que é? Quer dizer que tudo isso aqui é uma mentira? É um golpe de asmin? É um golpe de asmin? É um golpe de asmin?